Um choque violento. Esse carro com placas de Francisco Beltrão se partiu ao meio após bater nesse outro também emplacado em Beltrão. Os bombeiros foram acionados e tiveram bastante trabalho para evitar um incêndio. Esse veículo que partiu ao meio, ele ficou vazando combustível, gasolina, e a gente não tinha acesso para retirar esse combustível. Então, tínhamos que cortar o restante da lataria para conseguir conter o vazamento dele. O acidente foi próximo à entrada da comunidade de Vila Lobos, na PR-566, entre Beltrão e Itapejara do Oeste. Os motoristas dos dois carros sofreram ferimentos e foram socorridos pelos bombeiros. Uma das vítimas teve uma fratura exposta, algumas fraturas, e a outra vítima ainda está muito bem, não teve problema algum. Agora a polícia vai investigar as causas do acidente, mas segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevistas, o Vectra seguia sentido Itapejara quando tentou uma ultrapassagem na curva, causando o acidente com o Clio, que vinha no sentido contrário. A pista ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento e só foi liberada após a retirada dos carros e limpeza da pista.